Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e vestido coladinho Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Como quem não quer nada de canto de um sorrisinho Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando pisca do que quer pisca Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando pisca do que quer pisca Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela Se empinotiza só na causa de olhar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela Se empinotiza só na causa de olhar Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e vestido coladinho Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Como quem não quer nada de canto de um sorrisinho Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando pisca do que quer pisca Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando pisca do que quer pisca Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela Se empinotiza só na causa de olhar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela Se empinotiza só na causa de olhar Já, 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 gente Já ela passa e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela Se empinotiza só na causa de olhar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela Se empinotiza só na causa de olhar